Tem lúdios depois do sol No final do solo eu tenho... As fases de 16 esse seria um padrão O começo do solo, aqueles dois padrões do solo Oitavando, assim Começando sempre do C, de uma nota Esse aqui De novo Antes de chegar no Si Completo com o original Da um segundo Depois voltaria a mesma ordem, pre-chorus, refrão e a melodia final